Opa, qual vai ser, gurizada? Tranquilo? Rolêzão noturno hoje. Tô um pouco atrasado. A gurizada me convidou pra um rolê hoje na BR290. A gente vai ali em Gravataí, no posto SIM. Um pessoal gente fina aí que eu conheci recentemente. O mano Júnior Maciel, da 900. Bota aí no YouTube, o cara tem um canal também. Bem legal os vídeos dele. E foi super gente fina aí, me convidou pro rolê. Falou que a gurizada lá é bacana também. Então vamos dar esse rolê com eles hoje aí. E é isso aí, vamos de noturnão. Vou economizar bateria, tá? E tô na correria aqui porque eu me atrasei um pouco. Mas é isso aí, gurizada. Quando chegar lá depois, eu volto a filmar aí pra vocês, tá? Não vou economizar a bateria aqui pra poder gravar depois lá o rolê. Rodamos logo então. Olha aí, gurizada. Chegando no postinho aí, tá ali com umas motos aí. Mano Júnior aí. E vambora, um monte de rolêzão. Tamo saindo daqui então. As motocas aí, ó. Acho que não tem tantas motos, tem seis motos. É, seis motos hoje. E aí, até eu não sabia, os guris trouxeram aí. Alguns trouxeram a esposa junto. Não vai ser um rolê tão racing, né? Mas vai dar pra gente brincar igual. Curtir a máquina aí. E vambora. Vamos embora. Vamos meter marcha, gurizada. Vou sair de boas aqui, que a polícia tá ali. E aí, eu vou sair de boas aqui, que a polícia tá ali. Mano Júnior tá afim de acelerar lá, ó. Depois ali, quando pegar a faixa, a gente brinca um pouco. Aqui tem que andar de boas. Eu vou sair de boas aqui, que a polícia tá ali. Vou sair de boas aqui, que a polícia tá ali. Eu vou sair de boas aqui. Eu vou sair de boas aqui. A brisa sem fazer a parte Trombado com suço, só tem menino no seu lado Que foi de fontes e maçãs Daqueles bosta que nós não tem piedade Se sumir pra ver o meu lugar O agulho, o agulho vai ser de verdade Vai foder no mundo parte Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade O agulho, o agulho vai ser de verdade Vou esperar o mano, o agulho vai passar aí Tá bem movimentado hein Kikizinho ia ficar chique né E aí 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 Só uma aceleradinha então rapaziada Tem muito carro né Que de boas E aí 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 Não deu Não deu Não deu Quarta E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. É, peguinha top com a carenada, viu? Bem, gurizada. Peguinha top ali, hein, com a carenada. Tá certo que ele tava engarupado, né? Mas foi bonito ali, meu. Foi top ali. Mas é isso aí, nós vamos no posto ali, ó. Vamos fazer a volta. Vamos ali no posto sim. Depois eu volto a gravar pra vocês. Ó, ó. 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 O Exato está retornando aqui O Júnior brincando ali com os flames do escapamento O escapamentão dele ficou Ficou bala, está barulhentão, está fazendo fogo Ficou bala Ficou bala Vamos retornando Curizada está vindo ali atrás Alguns já dobraram em outros caminhos Mas estamos retornando agora E é isso aí, barro a lesão Muito massa Até de pronto aí, eu gostaria de agradecer Mano Júnior aí Júnior Maciel Brasil 900 Me recebeu muito bem ali Curizada toda na verdade ali Todo mundo, muito gente fina ali Me receberam bem no grupo deles E a gente deu um rolezão Um rolezão bacana aí, meu Um rolezão nervoso O cara chega lá no posto lá Fica trocando uma ideia Toma ali um refrigerante Come alguma besteirinha qualquer ali Um salgadinho Sei lá Sei lá O que der vontade, né Fica ali numa resenha Trocando uma ideia Depois A gente vai rodar aí Dar uma banda Então foi Foi muito bacana aí Curtir Se tiver uns rolês assim De vez em quando Pretendo participar E é E vamos embora agora pra casa Hoje é domingo aí Dia 17 de dezembro 2023 Agora são 9 9 e meia da noite Já não dá pra ficar rateando esse horário, né Quem tá mais esperto E é isso aí, rapaziada Vamos retornando aqui Acho que eu vou encerrar o vídeo Pra não ficar muito longo A bateria também deve estar acabando E vamos Vamos gravar pra vocês aí Tentar retomar aí as As gravações Tô um pouco sumido, né Mas é Trabalho, é correria E Você sabe como é que funciona, né Meu, a vida A realidade nem sempre é 100% como a gente gostaria Mas tamo indo aí Muito obrigado Você que assistiu até aqui Peço gentilmente aí Que Deixe seu like Se você gostou do vídeo Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima, meu gurizada É nóis Fui Tchau 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 Ah